Moderna e Brasileira Nova Brasil FM Vandera, a última vez que você esteve aqui no Modar, no ano passado, foi no lançamento do seu mais recente trabalho, Faro. Conta pra gente como é que está a torneira desse trabalho aí pelo Brasil. Pois é, hoje é... Esse dia saiu em abril, maio, né, do ano passado, a gente lançamos já no Rio, Belo Horizonte, Salvador, Recife, outras praças aí no interior, nós estamos recebendo convite, e fico feliz agora, está chegando um ano depois em São Paulo, com um show mais maduro, com a banda mais condensada, com um resultado sonoro que já é além do disco, né, o disco geralmente é uma foto que você tira das canções, que depois vão sofrendo mudança na estrada, bandas mais conscientes, e eu já cantando melhor aquelas músicas todas, mais ambientado, com repertório. Ou seja, devagarzinho, mineiramente, pra eu chegar em São Paulo com um show bacana, a gente sabe que aqui, é um público muito exigente, um público muito especial pra mim, então estou muito feliz de estar chegando nesse momento, dessa forma aqui. Agora que chegou em São Paulo, o que você preparou de repertório aí, o seu roteiro musical? Pois é, esse repertório desse show, ele inclui as canções principais desse disco, Se não me engano, são nove canções do Faro, e o resto do repertório é tudo recheado com as canções que a gente imagina que o público queira ouvir, e mais algumas novidades, né, e tem a participação também da Regina Souza no show. No disco, nós tivemos Locu, a Cansa, a Regina e o Renegado participando, Mas agora na turnê, a gente tem se revezado, nem sempre dá pra todos, né, A Regina tá aí em São Paulo, também tá com um disco novo, também, E aproveitando essa participação no disco, vai dar uma canja aí no show pra mim também. Tá certo. É uma cantora mineira, tá com um CD chamado Outonos, que eu recomendo, hein. Bacana. Quem tá em São Paulo, gente, vai poder conferir essa apresentação do Vander Lee, E a produção me informou que a gente tem convites pra essa apresentação do Vander Lee no City Bank Hall, Então, quem ligar durante a participação do Vander Lee aqui no Radar, no 0 operadora 11, 3251-3835, vai tá concorrendo a pares de convites. 3251-3835, 0 operadora 11, valendo então convites pra esse show do Vander Lee no City Bank Hall em São Paulo, Com o lançamento desse mais novo trabalho dele, o Faro. A gente vai ouvir agora, Vander, ninguém vai tirar você de mim, Que, aliás, é a única regravação desse seu trabalho, né. Exatamente, é a única faixa aí não inédita, né. É uma música que o Roberto gravou em 68, se não me engano, Ela faz parte do meu imaginário aí, da música brasileira, A coisa que me remete muito à minha adolescência, Quando eu tava aprendendo a tocar violão, foi uma das primeiras músicas que eu aprendi. Aí, como levada mais funk, uma coisa mais pra Timaya do que pra Roberto Carlos, Eu espero que vocês gostem do resultado. Vamos ouvir, então. Vamos ouvir, então. Ninguém vai tirar você de mim com o Vander Lee. Masuh também. Vamos ouvir, então. Vamos ouvir, então. Vamos, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto